E fala aí galerinha, tudo bom com vocês? Tô fazendo aqui um vídeo aqui pra mostrar pra vocês um jogo muito bacana Que você pode tá jogando aí no seu Android Liga da Justiça, Heróis E esse jogo aqui, você pode jogar aqui com dois jogadores Que sempre estão juntos em uma batalha Aliás, em todas as suas batalhas Batman e Superman E você acompanha aí o nosso canal Eu sou Ríos Z4 Não deixe de se inscrever Em nosso canal galera Olha só que júlio bactão Aqui você pode jogar aqui com dois jogadores Você pode jogar aqui com dois jogadores E você pode jogar aqui com dois jogadores Dirigindo aqui com o Superão Mas se você quiser colocar o Batman na frente Você pode jogar aqui pessoal Depende de você O Superão ele solta vários poderes Ele tem vários poderes E você pode utilizar ele Com os raios que saem dos seus olhos E você pode jogar aqui com dois jogadores E você pode jogar aqui com dois jogadores E assim sucessivamente pessoal E o Batman é a mesma coisa Ele lança aquelas Aquelas estrelas piadas E carreiras Eu vou tentar aqui Mudar aqui Para colocar o Batman na frente Eu vou tentar Utilizar as travas A gente vê se eu consigo A pessoa que não é de onde Vamos ver se você vai mudar Eu não lembro 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 É aqui pessoal Eu vou colocar aqui Eu não lembro Você queria jogar aí pessoal Nesse jogo aqui que é da hora E aí Um X são os heróis Olha Aqui eu peguei o Batman agora pessoal Coloquei o Batman na frente Olha que bacana Vou tentar aqui Ver aqui esse castigo Fazer com o filme Aquelas suas estrelas afiadas Ele carrega na sua cintura Olha só que legal Olha só galera Você tá Hoje aqui 90 bem poupado Olha só Ele voa também Não é só o super-homem não E o Batman Ele solta aquelas suas estrelas afiadas E mata seu inimigo É muito bacana pessoal Assim você pode fazer Com o super-homem também Que ele solta aqueles raios Dos seus olhos né Aqueles raios vermelhos Que sai descreendo tudo Muito bacana Você pode usar qualquer um dos outros aqui Mudando aqui nos botões Aqui nas configurações E convida galera aí Pra se inscrever Nosso canal aí Rios Z4 aí Se ligar com a gente ali pessoal E não deixe de deixar o seu like Pra gente ficar no fortalecimento Nosso canal E vamos para o jogo Que tá ficando super legal pessoal É Batman aí Junto com o super-homem Fazendo aquela dupla Bacana aí Pra destruir seus inimigos Que eles chegam na final Na sua batalha Vou trocar aqui E colocar o super-homem Aqui na frente Dessa batalha Aqui pessoal Agora Vou tentar aqui Colocar ele pra voar Olha só Olha que legal pessoal Ele voa pessoal Olha É demais Olha só Olha ele voando Até lembra o Dragon Ball Z Foi saia de Muito bacana né pessoal Olha só Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o Batman Vamos lá Não vai me seguir Interessante Descer aqui Olha só muito bacana passando aqui as fases aqui eu nunca passei né vamos descobrindo junto aqui galerinha como a gente pode finalizar esse jogo aqui são muitas fases o jogo é bom não trava pessoal você pode estar jogando aí no seu celular porque o jogo é pequeno ele não é grande não pesa nada eu acho que o jogo é muito forte eu acho que ele tem mais energia meu poder é muito rápido eu preciso mais energia eu preciso mais energia Tem mais de eles em cima, eu vejo eles. E se inscreve aí na escana, vou mudar o link pra você desse jogo aí, que tá bastante jogando aqui, celular Android. Olha só, pera, me pegou aí o bastão de fã. Vou falar um pouco embaixo aí, pessoal, vocês vão me desculpar, eu tô aqui, eu tô aqui fazendo essa gravação, eu vou botar um pouco aqui, eu vou botar um pouco pra cá. Dá um voo aqui, ver onde eu tô aqui. E aí A gente vai dar uma... Que liga aqui... Ai ai ai... É isso aí galera, o jogo é muito bom pessoal. E aqui começa também de onde parou e você pode continuar o jogo galera, é isso que é bom. Vamos lá tentar outra vez. E lá vamos nós, lá de uma vez. Eu vou trocar aqui o Batman, vou mostrar aqui que ele também tem um... Muito bacana, coloquei o Batman na frente. Olha só, ele joga aquela estrela né. E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou pegar o Batman aqui galera. Sumiu, eu não vou pegar. E sim bora né, bora mais aqui pra frente. Olha esse cara aqui. Olha, esse cara são violentos mesmo. Vamos mudar aqui, vamos ter que curtir um aqui. Na frente, eu estou controlando ele. Descer, bora pra frente. Descer, bora pra frente. Bora pra frente. E o jogo da hora, vamos lá. Agora vamos para a terceira fase do jogo, aliás, para a segunda fase do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo não é fácil, galera. E é isso que é a diversão mesmo em um jogo. Daqui você pode continuar na segunda fase onde você parou, viu? Vamos lá. 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 O legal é ver se você pode pegar, pessoal, curtir o se quiser. E aí, esse bastão lá, né? E aí, ele vai ter uma espécie. Rapaz, agora eu tenho risco de cobrir para não ver o que eu estou aqui. Eu preciso mais energia. Eu preciso mais energia. Eu preciso mais energia. Eu preciso mais energia. E aí, o que eu fiz é superando demais. E aí, o importante, pessoal, é que quando a sua vida, você olha aqui, quando esses espaços aqui, o inventório de bagulho, você espera dar um desconto aí que enche o negócio. E aí, olha o bacana, pessoal. E aí, olha o bacana. E aí, olha o bacana. Eu acho que eu fiz com a beleza. Então, o suficiente, olha. E aí, olha, o carro está. o 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